Música Olá, está no ar o Ouro Fino em Campo, o programa da Ouro Fino Saúde Animal. Seja muito bem-vindo! Bom, a gente está em época de vacinação contra a febre aftosa e a gente vai mostrar uma fazenda que faz o correto controle das verminoses. Esse é um manejo muito importante dentro da fazenda que pode ser adotado juntamente no manejo de vacinação contra a febre aftosa. Então vamos ver as soluções usadas por essa fazenda. A fazenda Serra Dourada fica em Açailândia, no Maranhão, e trabalha com recria e engorda pasto. O nosso gado aqui é criado para corte. A gente tem o objetivo de fornecer ele para os seguros da nossa região, carne. E então o nosso desafio aqui é pegar um gado melórico e levar ele até o abate no menor tempo possível. O que ameaça a produtividade do rebanho são os parasitas. Os prejuízos com parasitose chegam a 2,5 bilhões de reais no Brasil ao ano. Para se ter ideia, um animal parasitado pode perder até 45 quilos ao ano. Um inimigo que é invisível aos olhos do produtor. A verminose prejudica diretamente com relação ao ganho de peso, rendimento de carcaça, tanto o desenvolvimento do animal dentro da propriedade e até mesmo no resultado final, que é no frigorífico. Algumas carcaças podem até chegar a ser descartadas devido ao alto teor de verminose. Aqui na fazenda eles fazem o manejo sanitário perfeito. Na entrada utiliza o EVOL para dar aquela limpeza completa no animal por dentro e por fora. Na recria, que é o maior desafio, utiliza o Master LP, nossa Ivermectina concentrada, que auxilia no controle de ecto e endoparasitas. Então no maior desafio do ciclo da pecuária. E na terminação, que a gente precisa de uma fluidez melhor, a gente utiliza o Voz Performa pelo período de carência. Então é um endectocida com oito dias de carência. Então isso permite uma fluidez maior de venda desses animais. Então o manejo está corretíssimo. No dia do manejo, a equipe da Ouro Fino apresentou ao vaqueiro da fazenda a pistola de fluxo contínuo para aplicação dos endectocidas. E aí, o que você achou, Anderson? A aplicação se torna mais fácil. E também o termo de demora, de puxar do vrido com a outra pistola demora mais, né? E essa daqui é mais fácil. Até no termo de aplicar no boi, é melhor. Em vítima de machucar o animal. Fica bom, muito bom. Achei bom mesmo. Com os animais protegidos contra as verminoses e um manejo mais prático, o pecuarista está tranquilo, pois a Ouro Fino é uma parceira de confiança. A parceria com a Ouro Fino tem nos ajudado bastante nesse sentido, né? Cuidar da sanidade do animal. Um dos produtos usados pela fazenda Serra Dourada é o nosso EVOL, que você pode também usar aí no seu rebanho. Vamos ver como aplicar esse produto na prática? Olá, eu sou o Fábio Marçon, especialista técnico da Ouro Fino Saúde Animal, e hoje no Em Prática, veja como aplicar o EVOL. EVOL tem uma associação inédita no mercado, com sulfoxiobedazol e ivermectina. EVOL é indicado para todas as categorias de bovinos, trata e controla os principais nematórios gastrointestinais, resultando em maior ganho de peso e melhorando os índices zootécnicos do rebanho. O primeiro passo é escolher uma pessoa com boa habilidade no manejo dos animais e na pistola de aplicação. É indispensável a higienização dos materiais. Isso pode ser feito com CB30TA diluído em 10 ml para cada 20 litros de água. Antes de começar, faça a calibragem da pistola. Para calibrar, encha a pistola de aplicação com água, assimule uma aplicação em um copo medidor e verifique se a dosagem está de acordo com a dose recomendada. O EVOL deve ser agitado antes de ser utilizado. Pós abastecer a pistola, certifique-se que você corrigiu a dose recomendada para ser utilizada. No caso do EVOL, a dosagem é de 1 ml para cada 40 kg de peso vírus. Durante as aplicações, é necessário que ocorra troca da agulha a cada 30 animais ou sempre que necessário. É importante eliminar o ar da pistola. Isso evita o refluxo, desperdício e aplicação de subdoses. Com um animal devidamente contido no tronco, faça uma prega no pescoço e aplique o produto apertando o gatilho até atingir a quantidade total da dose. Se sobrar produto na pistola, somente devolva o conteúdo para o frasco se for utilizá-lo totalmente no mesmo dia. Caso contrário, é melhor descartá-lo. Ao final do manejo, é necessário que o produto seja armazenado em local protegido do calor e luz intensa. Procure sempre um médico veterinário, siga as doses e recomendações de bula. Para mais informações, entre em contato com a Orofino Saúde Animal. Todo dia a gente tem a participação do time de atendimento ao cliente compartilhando as dúvidas que chegaram pelos nossos canais. Juliane Pires, conta pra gente qual é a dúvida de hoje. Hoje a pergunta é sobre o nosso Indectocida Master LP. Qual que é a idade mínima para poder utilizar o Master LP nos bezerros? E qual é a dosagem desse medicamento? A idade mínima, pessoal, é 15 dias de idade, tá? A partir de 15 dias de idade, o bezerro já pode receber o Indectocida Master LP. A dosagem é de acordo com o peso do animal. É 1ml para cada 50kg de peso, tá? Siga sempre a dosagem recomendada em bula de acordo com o peso de cada animal. Até a próxima! Você pode e deve participar do Orofino em Campo. Faz assim, aqui tá o nosso WhatsApp 16981818687. Você pode mandar a sua pergunta. Não tem pergunta, não tem problema. Mande uma sugestão de tema. Tudo é muito bem-vindo, viu? Pausa rapidinha no programa. No próximo bloco a gente volta com mais soluções pra você. E ó, não se esqueça, esse QR Code que tá aparecendo na sua tela vai te levar até o Orofino em Campo, que é o podcast da Orofino sobre o animal. Eu volto já! Uma coisa é certa. Para alcançar resultados sem igual, é preciso fazer escolhas diferentes. E na hora de combater os parasitas com rapidez, segurança e eficácia, Evol faz toda a diferença. Isso é possível porque Evol, produto patenteado Orofino, tem as tecnologias Dual Blend e Dual Protection, que combinam dois ativos, promovendo o espectro total de ação e sua tecnologia exclusiva combate até mesmo as cepas resistentes. E o melhor de tudo, Evol auxilia a rentabilidade do rebanho porque dá mais saúde, mais produtividade. Evol é ovicida, larvicida e adulticida para todos os tipos de vermes e ainda auxilia no controle de bernes e carrapatos. É a evolução dos indectocidas, ideal para confinamentos, regiões de alto desafio e rotação de princípios ativos. Evol, tecnologia exclusiva e patenteada para resultados únicos contra os parasitas do rebanho. Os bovinos europeus são os que mais sofrem com as infestações com carrapatos. O controle deve ser estratégico e integrado em todas as estações do ano, prevenindo as altas infestações para aumentar a produtividade. O Colosso XC30 da Orofino é a única formulação do mercado com fêntil, clorpirifós 30% e cipermetrina. O produto tem indicação em bula para banhos de imersão e também pode ser usado na pulverização. Eficiência e segurança comprovadas em mais de 350 estudos clínicos em banheiros de imersão no Rio Grande do Sul. Com a segurança do seu rebanho não se brinca, não é verdade? Não troque o certo pelo duvidoso. Use Colosso FC30. Orofino e Campos está de volta para falar sobre os benefícios da inseminação artificial em tempo fixo numa fazenda parceira. O Tereré já está no jeito, a peãozada traiada e a tecnologia à disposição. Hoje tem manejo de ATF na Fazenda Morrinho, em Bela Vista, Mato Grosso do Sul. A Fazenda Morrinho hoje faz parte do grupo da Agropecuária Perseverança e a atividade principal da fazenda hoje é a cria. Fazemos a cria com terminação, recria e terminação em outra fazenda e também fazemos a integração lavoura e pecuária, né? Fazemos soja no verão e capim no inverno. 98% do plantel de matrizes é inseminado com a IATF. A técnica trouxe muitos benefícios para a eficiência reprodutiva do rebanho. A gente consegue concentrar bem a nossa estação e trazendo mais o ganho genético também, né? Usando a inseminação. A reprodução é feita pela equipe da Reproduz Consultoria Pecuária, com os protocolos da Orofino Saúde Animal. Eu trabalho com o Orofino devido à credibilidade que a empresa passa através dos seus produtos. E a gente vem conseguindo resultados bastante satisfatórios. Quando precisamos do auxílio do pessoal de campo, há sempre a disponibilidade também. Então é uma parceria que vem dando bastante resultado. Tem alguns hormônios que possibilitam o técnico e a mão de obra da fazenda tomar algumas decisões durante o protocolo. Esses hormônios da Orofino são o sincrogeste injetável, o sincroforte e o sincro-ECG. Cada um tem a sua particularidade para a gente utilizar durante o protocolo. O incremento na produtividade foi grande com a chegada da IATF. Mas o diferencial nunca vai deixar de ser uma parceria sólida e de confiança entre aqueles que fazem a pecuária acontecer. Para a gente ter bons resultados e um produto de qualidade para entregar para o mercado, a gente tem que contar com a parceria de empresas sérias e donas, né? E que se comprometem também com o resultado da empresa. Então, assim, a Orofino a gente já usa há algum tempo, confia no material. E a Reproduz também é uma empresa que está com a gente há dois anos e vem trazendo bons resultados para a empresa. Nós vamos sempre buscar o aumento da produtividade de todo o sistema. A Fazenda Morrinho é uma fazenda altamente tecnificada, com um nível muito acima da média do que a gente tem hoje no mercado. Mas eu vejo essa parceria como uma parceria de sucesso. Essa tecnologia vem de todos os lados da parceria, tanto da equipe técnica, que é a Reproduz, consultoria pecuária, do Laboratório Orofino com produtos de qualidade e a equipe da Fazenda bem treinada. Isso possibilita para a gente obter índices satisfatórios com a IATF e índices acima da média Brasil. Quer saber mais sobre os produtos Orofino? Acesse orofinosaudeanimal.com ou baixe agora no seu celular o app da nossa empresa. Tem para iPhone, tem para Android, não paga nada e você tem a Orofino literalmente na palma da sua mão. Agora tem a participação de um grande parceiro nosso que usa e recomenda, o mais importante de tudo, a nossa linha de reprodução. Olá, meu nome é Delciane Geber, eu sou médica veterinária da Coopera 1 e eu atuo na região extremo oeste de Santa Catarina com pequenas propriedades de leite. Eu uso e recomendo os produtos da linha Orofino pela sua qualidade e eficiência. Essa edição termina aqui, muito obrigada pela sua companhia, amanhã a gente está de volta nesse mesmo horário e para você que está nos assistindo pelo nosso canal no YouTube, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma de nossas edições. Até amanhã, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho